Perfeito. Na sequência, a gente vai ver três expansões que acontecem no mesmo estágio em que acontecem as expansões variáveis e parâmetros, que são as substituições de comandos, as substituições de processos e as expansões de expressões aritméticas. Antes da gente continuar, eu só quero observar que vocês devem estar vendo a mudança no meu prompt porque eu me cansei daquele velho prompt que eu vinha usando até a parte anterior dessa aula e, enfim, eu achei que estava na hora de uma mudança. Então, ou melhor, reparem que houve a mudança do prompt, mas não se deixem levar por isso ou se distrair por isso, ok? Então, vamos em frente. Aqui, durante o curso, nós já utilizamos algumas vezes as substituições de comandos, mas nós só passamos por cima do conceito, né? Nós fomos direto a algum tipo de exemplo que exigia uma substituição de comandos. Então, agora chegou a hora de ver o que essa substituição de comandos faz. E o que ela faz é gerar parâmetros na linha do comando que a gente digitou a partir das saídas de cada um dos comandos na lista de comandos. A lista de comandos é o que determina o que será expandido. Para entender um pouco melhor esse mecanismo, a gente só precisa dar uma olhada em um dos comandos compostos que nós vimos na aula sobre comandos compostos, que é o agrupamento entre parênteses. Então, eu posso agrupar comandos, uma lista de comandos, entre parênteses, e com isso eles vão compartilhar o mesmo recurso aberto para leitura ou para escrita de dados, seja no arquivo, seja na saída padrão, por exemplo. Então, eu posso fazer aqui dois comandos, eco-banana, ponto e vírgula, eco-laranja. Esse agrupamento que eu escrevi aqui, ele irá produzir duas saídas. As saídas do comando eco-banana e a saída do comando eco-laranja, resultando aqui, no meu terminal, nessas duas palavras geradas, enviadas para o recurso de escrita, que a gente chama de saída padrão. Lembrando que a saída padrão é um arquivo, não é verdade? Então, enquanto os comandos aqui na minha lista estiverem sendo executados, a saída padrão fica aberta para a escrita e só é fechada a partir do momento em que se encerra esse agrupamento, né? E que se encerram todos os comandos nesse agrupamento. Nós, inclusive, demonstramos que a gente pode utilizar um arquivo para capturar essas saídas. Quando a gente utiliza o redirecionamento para escrita em arquivos, né? Que é o sinalzinho de maior e dá o nome de um arquivo que a gente vai chamar de teste.txt. Executando, repara que o conteúdo do arquivo teste.txt é exatamente o resultado, a saída de cada um dos comandos do meu agrupamento. Pronto. Maravilha. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Está limpinho. E agora, o que acontece, então, quando a gente faz a substituição de comando? A substituição de comando, ou a forma padrão de executar uma substituição de comandos, é exatamente pegar este mesmo agrupamento e precedê-lo com um cifrão. Da mesma forma que a gente faz com as expansões de nomes de variáveis, né? Com o nome de variáveis e as expansões de parâmetros. Bom, se eu fizer aqui isso apenas, o que vai acontecer é que o shell vai interpretar essa linha e a expansão vai acontecer e eu vou ter duas palavras geradas na linha do comando. Banana com a quebra de linha do comando eco e depois laranja com a quebra de linha do seu respectivo comando eco. Acontece que banana não é um comando. Então, nós teremos aqui um erro, porque banana foi expandido, houve o enter e o comando banana não existe, não foi encontrado. Não é verdade? Bom, se a gente fizesse aqui, por exemplo, eco e a string fosse eco olá, será que aconteceria alguma coisa? Vamos experimentar, né? É sempre bom experimentar. E olha lá, olá laranja. É interessante, né? A gente pode expandir, inclusive, comandos a partir da expansão de substituição de comandos, né? Muito bem, deixa eu dar um espaço aqui, porque agora a gente vai falar um pouco mais sério sobre isso. Então, veja, o uso mais comum da expansão de substituição de comando é justamente você poder criar um eco, um comando, onde os parâmetros passados para esse comando ou para esse utilitário são gerados a partir da execução de outros comandos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eco, ru, emai, que gera uma saída, que é o meu nome de usuário, e depois eu posso fazer outro comando, por exemplo, hostname, que vai gerar o nome da minha máquina. Então, nós teremos aqui o meu nome de usuário e o nome da minha máquina como parâmetros para essa linha do comando eco. Então, veja, blau e del. Essa é a principal utilidade de uma substituição de comandos. Agora, eu não preciso necessariamente mandar esses parâmetros aqui para a linha do comando. Eu posso fazer a atribuição dessas saídas a uma variável. Então, var é igual ao que vier dessa saída desses dois comandos, fazendo um eco de var, expandindo var, veja lá, é o mesmo resultado. Então, só para fechar aqui o assunto, a expansão do tipo substituição de comando vai gerar parâmetros na linha do comando a partir das saídas de todos os comandos de uma lista de comandos, agrupada entre parênteses, mas não apenas, e isso pode ser utilizado como argumento para um comando, como nesse caso aqui, eco, ou então para que você capture essas saídas e armazene numa variável. Para encerrar esse tópico das substituições de comandos, eu preciso mostrar para vocês que existe uma outra forma de a gente escrever uma substituição de comandos, que é utilizando esse acento grave, ou em inglês eles chamam de backtick, né? Eu posso fazer a mesma coisa, eu não preciso colocar dois comandos aqui, eu posso colocar um só, mas enfim, eu posso colocar o comando que será expandido, ou melhor, a saída do comando que será expandida, né? Mas enfim, o comando que produzirá o conteúdo da expansão, o parâmetro expandido, entre dois acentos graves. Essa sintaxe, ela funciona, veja lá, o resultado é o mesmo, porém ela é considerada obsoleta e até um pouco complicada de utilizar, porque com os parênteses e o cifrão, nós podemos fazer um alinhamento de forma muito simples, vou botar aqui apenas comando, né? De substituições de comandos dentro de substituições de comandos. Então, isso aqui é muito fácil de fazer com a sintaxe, utilizando parênteses e o cifrão. Mas veja que, se eu fizer isso com o acento grave, o shell vai se perder fatalmente na hora de determinar onde começa e onde termina cada expansão. Na verdade, ele não vai se perder, ele sabe que essa expansão vai começar nesse primeiro acento grave e vai terminar aqui, nesse segundo. Comando será uma palavra qualquer e depois nós teremos uma substituição de comandos sem comando nenhum na lista de comandos. Então, você vai perceber que isso fica muito complicado. Ou você terei que gerar várias linhas e depois fazer a concatenação dessas saídas. Já com os nossos parênteses, colocar substituições de comandos dentro de substituições de comandos é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que essa notação com os acentos graves, ela é desaconselhada, ela não é incentivada. Ela é considerada obsoleta e não está necessariamente, como eu já devo ter dito algumas vezes, que não é nem posix, não é posix porque posix é uma coisa complicada, porque cada shell que pretende ser um shell posix, ele faz as suas próprias implementações, determina as suas limitações, mas o shell dash, por exemplo, com d de dado, e o próprio bash em modo posix, executam tranquilamente os acentos graves como sintaxe de substituição de comandos. Então, de certa forma, a gente diz que também não é posix. Eu não gosto dessa expressão, mas eu poderia dizer que, no mínimo, o uso dos acentos graves para fazer substituições de comandos não é uma boa prática. Então, essa é a substituição de comandos. Bom, outra expansão que acontece nesse mesmo estágio é a substituição de processos. A substituição de processos vai gerar um nome de arquivo e vai abrir, de fato, um recurso para a escrita ou leitura desse arquivo para comandos que precisem de arquivos como argumentos. Como, por exemplo, eu posso fazer um cat, certo? E o cat vai depender da leitura ou da entrada padrão, que é um arquivo, ou de um arquivo para que ele possa fazer alguma exibição aqui. Então, ele depende de um nome de arquivo, grepe, depende de um nome de arquivo também, né? Ou então, da leitura da entrada padrão. E lembrando que, da mesma forma que saída padrão é um arquivo, a entrada padrão também é um arquivo. Então, de uma forma ou de outra, esses comandos vão precisar de arquivos como argumentos. Enfim, eu não vou entrar muito aqui na substituição de processos, mas a gente pode ver, pode demonstrar como esses nomes são gerados. Então, veja bem. Eu vou fazer aqui um eco, vou utilizar uma substituição de processo que está abrindo um arquivo para leitura. Então, o sinalzinho de menor aqui significa que o arquivo está sendo gerado, o nome do arquivo está sendo gerado e o recurso para ele é para leitura. Então, veja. O que eu vou colocar aqui dentro é o comando nulo, dois pontos, que não faz nada e sempre sai com sucesso. Para a gente, não importa qual a saída do comando, porque o que vai ser expandido aqui na linha será o nome do arquivo, o nome e o caminho do arquivo. Então, vamos ver. Veja lá. Barra dev, barra fd, barra 63. Fd é um diretório que está lá dentro de barra dev, onde vão aparecer os arquivos que a gente chama de descritores de arquivos. Eles, de fato, são arquivos, mas eles representam um recurso que o sistema disponibiliza para que os comandos escrevam ou leiam nesses arquivos. Nesse caso, a substituição de processo vai expandir este nome de arquivo na linha do comando. É isso que está acontecendo. Mas eu posso, por exemplo, fazer algo do tipo... Aqui, ó. Grep. Vou procurar aqui teste. Da saída de um comando. Então, eu vou fazer aqui. A saída do meu comando vai ser eco. Eu vou usar aquela expansão de caracteres ANSI-C. E eu vou colocar aqui, ó. Limão, barra n. Banana, barra n. Teste, barra n. E abacaxi. Vamos analisar o que está acontecendo. Eu vou criar aqui uma saída. Da mesma forma que a gente fez lá com a substituição de comando. Repare que nós temos, inclusive, o agrupamento de parênteses. Então, o comportamento esperado é exatamente o mesmo. Correto? Mas veja. A saída desse comando eco serão quatro linhas contendo as palavras limão, banana, teste e abacaxi. Isso é uma saída de um comando agrupado entre parênteses. Só que a saída do comando não será exibida para a gente. Ela será capturada pelo agrupamento para que aconteça a expansão. E ele será o conteúdo, ou será visto pelo comando, como o conteúdo de um arquivo que pode ser lido. Então, repara. Teste aparece ali. O grepe conseguiu enxergar nesta lista de palavras gerada por esse comando eco, como o conteúdo de um arquivo. Por causa da substituição de processos. Só para deixar um pouco mais claro, repara que o comando em si, o grepe, ele não viu o conteúdo no momento inicial. Ele viu o nome de um arquivo. E aí sim, o conteúdo desse arquivo era a saída do comando. Isso tem várias utilidades. Vou dar um outro exemplo aqui, utilizando um programa que não vem instalado por padrão, mas que é muito bom para a gente avaliar os nossos códigos, para ver se eles estão escritos corretamente e tudo mais, que é o Shell Check. O Shell Check faz a verificação do código e aponta para a gente eventuais erros, dá sugestões de melhorias para que ele se torne mais compatível dentro do Shell que a gente escolhe e tudo mais. Mas repara aqui, eu vou fazer o Shell Check e eu preciso passar para o Shell Check o script do meu arquivo, ou no mínimo um diretório onde estejam esses arquivos. Mas eu não quero criar um script, eu quero apenas testar se um comando é válido ou não para determinado shell. E eu vou usar aqui o "-s", sh, para dizer que eu quero testar o comando que eu vou digitar no meu arquivo, deve ser interpretado ou avaliado segundo os limites e as sintaxes do Shell SH, que seria o Shell POSIX. Eu vou entrar em detalhes sobre o que é o Shell POSIX e o que não é em uma outra aula, mas só para deixar claro, não é por ser SH que o Shell é POSIX, mas o Shell SH é o Shell configurado em cada sistema operacional, em cada distribuição GNU com Linux, para ser utilizado como o Shell POSIX. É isso que significa o Shell SH. Mas enfim, o importante para a gente é testar um comando, sem criar um script para que o Shell Check faça essa verificação. E é por isso que nós vamos usar aqui uma substituição de processo. Detalhe, isso aqui não é um redirecionamento, ele tem que estar aqui grudadinho no parênteses para ser entendido como uma substituição de processo. E vou fazer aqui, a saída do comando echo, será o comando testado. Então o comando que eu vou testar aqui, echo menos e, e entre parênteses aqui eu vou colocar banana barra n laranja. Já sabendo que o menos e não é um recurso disponível em um Shell POSIX, um Shell SH. Mas vamos ver o que o Shell Check vai mostrar para a gente. Então veja, o Shell Check fez a avaliação aqui, ele está lendo o arquivo barra dev, barra fd, barra 63, como sendo o arquivo do meu script, não é verdade? E olha lá, ele apontou para mim que o menos e, essa flag, ela não é POSIX. No Shell SH, essa flag é indefinida. E até me deu aqui uma informação a mais sobre onde eu poderia encontrar mais sobre esse assunto. Então vejam, o Shell Check, ele precisa de um arquivo. Eu simulei esse arquivo através de uma substituição de processo. Esse é o ponto mais interessante das substituições de processo. Ele gerou para a gente um arquivo, aqui como parâmetro na linha do comando, ou seja, o Shell Check, em vez disso tudo que eu marquei, em vez dessa substituição de processo, enxergou um caminho e um nome de arquivo. E o conteúdo era a saída do comando, dado aqui entre os parênteses. E foi por isso que ele conseguiu fazer a avaliação para a gente. Está certo? Essa é a utilidade da substituição de processo. Mas é um detalhe que você tem que ficar atento, que nem todo o sistema está configurado por padrão para permitir que aconteçam substituições de processos. As substituições de processos, elas só estão disponíveis se o sistema suportar os chamados pipes nomeados, que são os FIFOs, e o método barra dev, barra FD, que é isso que nós estamos vendo aqui, para nomear arquivos abertos. Com o tempo, a gente vai vendo outros usos e outras situações onde as substituições de processos podem ser utilizadas. Por ora, o interessante é que você saiba que ele existe e saiba o que está acontecendo. Ok? Vamos em frente. Para encerrar essa parte da aula, nós vamos ver a última expansão, que acontece também nesse mesmo estágio. O estágio onde acontecem as expansões de parâmetros e variáveis, as substituições de comandos e as substituições de processos, que são as expansões de expressões aritméticas, ou também chamadas de expansões aritméticas. As expressões aritméticas serão o assunto da nossa aula 11, que é quando nós veremos expressões aritméticas e lógicas, expressões assertivas, nós veremos também vários operadores aritméticos, operadores para as expressões assertivas também. Tudo isso é assunto da aula 11. Mas eu vou adiantar para você, apesar de já ter mostrado também por alto aqui no nosso curso, como o que seria uma expressão aritmética. No Shell, a gente executa operações aritméticas utilizando o comando composto, que são os dois parênteses. Aliás, deixa eu ser mais específico. No Shell, Bash, tá? O Bash utiliza o comando composto, que é representado pelos parênteses duplos, para executar expressões ou efetuar, que seria até uma palavra mais adequada, principalmente se for uma operação aritmética. Então, ele pode efetuar operações aritméticas e esse resultado, quando a gente executa desta forma, por exemplo, aqui, o 2 mais 2, eu não vejo nada. A operação aconteceu, mas isso não é mostrado para mim. Só para dar uma pincelada do que nós veremos na aula 11, esse comando composto tem a sua contraparte POSIX no comando interno let, ok? O let, ele vai pegar também uma string que eu utilizar como argumento para executar expressões aritméticas também. Mas, isso, como eu disse, é assunto da aula 11. O importante é que eu não tenho como ver o resultado dessa operação, a menos que, aqui dentro do comando composto, eu faça a atribuição deste valor a uma variável. Por exemplo, aqui eu coloquei que A é igual a 2 mais 2 e, agora, eu posso fazer a expansão do A. Porém, se eu quiser ter acesso imediato ao resultado da operação aritmética, eu posso preceder o comando composto novamente pelo cifrão, que já é o nosso velho conhecido prefixo de expansões de parâmetros e fazer um eco disso, por exemplo. Então, veja. Eco, a expansão da expressão 2 mais 2. E veja. 4. Acabei teclando duas vezes o Enter ali. Tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a expansão de expressões aritméticas e lógicas, porque nós precisamos conhecer antes as expressões aritméticas e lógicas. Não é verdade? Mas, só para deixar registrado, essa é uma das expansões mais simples que a gente poderia encontrar no BESH. E ela vai gerar parâmetros para a gente de acordo com o resultado da avaliação de uma expressão. Normalmente, isso não seria exibido, mas nós podemos tornar esse resultado utilizável numa linha de comando como argumento, como parâmetro, através da expansão da expressão. Então, com isso, nós encerramos essa parte da nossa aula 8, que tem muito assunto, muito conteúdo, e a gente não chegou nem na metade do que ainda será mostrado em vídeo. Na apostila, você já tem o restante do conteúdo, e com certeza o assunto mais importante a partir de agora será a expansão de nomes de arquivos, a partir de padrões de formação de nomes de arquivo, e inclusive os globes estendidos. Então, a aula ainda não acabou e nós temos muito trabalho pela frente.